A-me-ri-co! Olha o pisante que eu comprei, meu cunhadão! E tava tão na promoção, o que que eu fiz? Comprei três de uma vez, que eu sou bobo. Santo cartão. Ô, Cris, olha só, tu quer me ferrar sem me dar um beijinho antes? Me dá o cartão. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas nem comprei meia ainda. Eu não quero perder meu réu primário com você, Cris. Tão animada, tão animada pra esse churrasco. Pena que eu não tenho, assim, nenhum vestidinho lindo pra tombar. Pra quê, Doralice? Tu já tá tombada. Opa, olha aqui. Comprei tudo para o nosso churrasco, tá bom? Ó, peguei no cartão. No final do dia, o bicheiro me reembolsa. Vou te falar uma parada, hein? Para de ficar gastando aí no cartão de crédito, vai se ferrar todinho. Para com isso, Américo. O homem é montado na grana, ele gosta de coisa boa. Inclusive, ele pediu uma costela assada. Se eu fosse você, acendia logo esse fogo pra dar tempo de assar tudo direitinho, hein? Já vi que o dia vai ser longo hoje, tá bom? Sim, tira o olho da costela que não é pra você. É para o bicheiro, tá? Ih! Bom. Américo, o que é isso? Américo, eu sei que a sua energia é péssima, amor. Você não precisa defumar a casa inteira. Defuma só você, né? Pelo amor de Deus, desse jeito não vai ter churrasco, Américo. Olha só, eu vou sair pra comprar umas coisas, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero tudo direitinho, hein? Porque senão eu vou aplicar uma multa, hein? Porque tem contrato, hein? Olha! Ixi Maria, Américo, você só faz cagada. Custa arrumar essa churrasqueira? É pedir muito, é? Ô, Doralice, eu não sou estrela cadente pra toda vez que você me vê ficar fazendo um pedido. Ó, Américo, tá vendo, ó? Eu não tenho meia, peguei uma meia da Sossô mesmo. Pra você ver que Deus enviasse um anjo. Uma meia tão bonita dessa, cheia de bichinhos. É, eu acho que os bichinhos morreram, hein? Deve estar tudo podre já. Hum, é. O que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Tô precisando que você vá comprar uma mais meia nova pra você. Ô, mentira. Vai comprar, tá autorizado. Toma aqui. Ô, Américo. Um monte de pares de meia. Um monte de pares de meia? Vai, vai, vai. Oi, tá vendo? Eu sabia que ia resolver. Tô malando, minha Dinda. Ai, Dundunzinho, querido. Eu tô tão animada pra esse churrasco que eu vou me arrumar. Porque faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu não como carne, que periga do meu organismo estranhar e atacar achando que é vírus. Vou lá, vou lá. Dinda, volta logo. Que mau cheiro é esse, Américo? Ah, mau cheiro. É teu pé que tá em carne viva. Não, eu tô falando cheiro de queimado. Ué, esse cheiro de fogo. Eita, churrasqueira, Américo! Eita! Não, vai chamar o bombeiro. Tem que chamar bombeiro. Eu resolvo. Não vou chamar bombeiro. Isso aqui é a churrasqueira que tá entupida, a fumaça tá saindo pelo buraco errado. Deixa comigo, vai lá que vai descansar. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Eu vou fazer uma massagem depois com o pé que o senhor me ensinou. Vai lá, vai. Massagem com o pé? É. Sei não, hein? Quando a esmola é muita, o malandro fica desconfiado. Vai lá que eu vou resolver, rapaz. Você sempre acha que eu tô fazendo treta? Eu não sou igual a você, não, pô. Ah, o que é isso? Nossa, que lindas. Ai, tem até cartãozinho. É do Biloquinho, meu amor. Pelo amor de Deus. Isso aqui é daquela floricultura caríssima. Quer saber, menino? Cancela tudo. Pode levar tudo embora. Vai. Não, não, não. Espera. O chocolate eu vou comer só de raiva. Ai, América é demais, hein? Nossa, que delícia. Ai, eu vou comer é tudo. Ô, Cris, você viu meu telefone aí? O que é isso aí na tua mão? Minha mão? É. Dedos, dedos, olha aí. Olha, seu vizinho maior de todos, furapolo, cadê? O dedinho que tava aqui, o gato comeu. Cris. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Aí, Cris, o biscoito. É esse aí que tava entupindo a churrasqueira. Biscoito recheado. Nossa, olha aí, tá bom. Aí, o investigador do multichão me pegou. Tchau, tchau.